Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Aura Suave aqui no Libre Play e hoje nós vamos falar sobre uma previsão dos Simpsons que deu certo, mas deu errado. Já há mais de 30 anos no ar, é comum que toda vez que acontece algo de importante no mundo, a gente vê o Aura, até os Simpsons previram isso. E a verdade é que às vezes eles acertam muitas coisas, mas isso acontece muito pelo fato de eles estarem no ar há mais de 30 anos. Então, a gente veio aqui falar uma coisinha. Os Simpsons previram o coronavírus? Se você quer a resposta curta para essa pergunta, é não. Mas eu vou te explicar por que eles não acertaram nessa previsão. Tudo começa no episódio 21 da quarta temporada. Marge vai para a cadeia. Eu não tenho unidade diplomática. Tudo começa com o Homer vir num programa de televisão, nesse estilo de venda de produtos miraculosos e tal, e é uma piada justamente com isso. Não acredito que inventaram isso. Produtos que você só poderia imaginar antes do SS em micro-ondas. Ah, meu crepe está pronto. Você tem ali os caras inventando coisas idiotas para coisas simples. E aí o que eles estão vendendo é um espremedor de suco, porque aparentemente em Springfield ninguém sabe fazer suco de laranja sem que seja de uma maneira muito difícil. Até agora esse era o único modo de conseguir suco de uma laranja. Quer dizer que existe outra maneira? Eles vendem um negócio que você tem que gastar laranja pra caramba pra tirar uma gotinha de suco e vira parada do momento. Então todo mundo quer comprar. Isso é muito mais uma piada com o consumidor médio americano do que qualquer outra coisa. Como os Simpsons gostam de sacanear todo mundo, mas eles sacaneiam mais o americano primeiro do que os outros. Só que aí vem uma outra parada. O espremedor vem do Japão, da cidade de Osaka. E aí você vê dois trabalhadores empalando o produto e aí meio que fazendo piada pra não contar que eles estão doentes ali trabalhando. O lance disso é que é uma piada estereotipada do japonês que durante os anos 80 e 90, pra quem é mais novo, o país do futuro da Ásia era o Japão, porque ele era o país que mais se desenvolvia tecnologicamente e tal. E mais pros anos 2000, quando a economia chinesa se estabeleceu como uma das maiores do mundo ameaçando os Estados Unidos, passou a China a ser o principal país em que a gente fala em relação aos expoentes asiáticos. Então nesse momento a gente ainda viu o Japão como o país da Ásia. E uma das piadas é que o japonês não para de trabalhar, que é da cultura dele, que basicamente esse episódio fala que preferem trabalhar do que falar pro chefe. Foi uma piada estereotipada e um pouco racista também, mas que aí não tem a ver com os chineses. Tanto que no episódio é conhecido como a gripe de Osaka. E isso é meio como previsão, principalmente porque a galera colocou montagem como se fosse o coronavírus, o que não é. Mas também por esse medo que se criou de que quando você compra coisa da China ia chegar com o vírus, né? Como se fosse durar tudo isso. Seis a oito semanas depois. O suco não vai chegar nunca. Pô, pai, isso chegou pra você pelo correio. Não é verdade que, dentre muitas coisas que o Simpsons acertou, essa não é uma delas. E se você quiser saber coisas que o Simpsons acertaram mesmo, coloque aqui nos comentários. Cara, se tem uma coisa que eu gosto de fazer é assistir o Simpsons, e tem muita coisa que o Simpsons previram. Inclusive isso aqui... Como sabem, herdamos um orçamento bem ruim do presidente Trump. Que dá pra fazer vários vídeos. Então, esse é o vídeo de hoje aqui pro LibiPlay. Não se esqueça que toda quarta-feira a gente vai estar aqui pra falar de cultura pop em geral. Então, compartilha com seus amigos, assina o canal, ativa o sininho aqui embaixo, e até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho